O mesmo segredo de como ser feliz é o de como tornar as coisas mais simples. Pra você tornar as coisas mais simples, você tem que entender o propósito, a essência. Pra quê? Pra eliminar o desnecessário. Bom, vamos dar um exemplo aí pra poder ficar mais fácil que você compreenda. Dessa vez eu nem fiz o joguinho na minha entrevista. O eu com o eu mesmo. É, daqui a pouco eu tô ficando doido e as pessoas vão começar a achar que eu tô doido. Mas vamos lá. Bom. Deixa eu pensar aqui que vai sair na hora, vai ser fresquinho. Tá. Qual o propósito da matéria de contabilidade? Ué, controlar, saber se a empresa tá produzindo caixa e saber se a empresa, o oposto, pensamento reverso, né? Não vai à falência. Se ela contrai dívidas, tem excesso de dívidas em momentos de recessão, ela vai à falência. Então as duas coisas mais importantes da contabilidade, no meu ponto de vista, com relação, tá? O ponto de vista é relativo a alguma coisa. A uma análise de empresas que talvez eu coloque dinheiro pra poder investir na participação adicionária. Ou seja, compre ações de maneira mais vulgo, falando. É simples, né? Então vamos lá. O propósito da matéria é justamente esse. Saber se é a minha opinião, tá gente? Tem gente que é contador que vai assistir essa matéria e vai querer me dar um tiro na cabeça. Porque tem milhões de índices, indicadores, prazo médio de estoque, prazo médio de recebido e por aí vai. Bom, mas o propósito da matéria, no meu ponto de vista, entender, tá? É o controle de caixa da empresa. Se a empresa produz caixa e se ela tem caixa suficiente pra passar pela dívida. Bom, esses são os dois pontos que eu devo me ater. São o mais fundamental, o mais simples. No meu ponto de vista, como eu falei anteriormente, humilde, tá? A capacidade que eu tenho de achar que o propósito da matéria é esse e retirar o restante. Por quê? Por conta do excesso de informação que a gente tem. Então, quanto mais simples, melhor. Inclusive, os processos, os sistemas que se geram em McDonald's, Bob's, ou qualquer coisa. Você pode falar em negócios, em termos de empreendimento, tá? A gente sempre fala, opta pelo mais simples. O mais simples, inclusive, é mais fácil de você gravar. Por isso que eu tento simplificar esses meus vídeos aí. É meio doido, né? Mas se você tirar a essência deles, você vai entender. Então, minha dica é fique esperto e se pergunte. O que eu quis dizer com esse vídeo? Talvez eu queira que você aí fique esperto. Muito obrigado.